Faz uns dias que eu gravei um vídeo aqui sobre a primeira igreja do Brasil e os primeiros mártires. Então hoje, chegamos no ano de 1515 e tem um fato nesse ano que é ligado àquele fato que eu narrei. Então esses dois franciscanos teriam sido os primeiros missionários que vieram para o Brasil. Eles vieram provavelmente na frota do Américo Vespúcio e do Gonçalo Coelho e do Gaspar de Lemos em 1503. Se fixaram próximo da região onde hoje é Porto Seguro e ali construíram a primeira igreja que dedicaram a São Francisco de Assis. E depois eles foram mortos e devorados pelos índios. Bem, dez anos depois desse episódio, há notícia e essa notícia vem da mesma fonte que é o Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Crônicas dos Padres Menores da Província do Brasil do Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão. Qual é a notícia que ele nos dá? É a seguinte, que por volta de 1515 havia na mesma região outros dois franciscanos, só que agora italianos. Aqueles eram portugueses. E esses dois franciscanos italianos reconstruíram, praticamente construíram de novo a igreja de São Francisco, aquela que foi a primeira do Brasil, eles reconstruíram, já que essa igreja tinha, pelo tempo, uma igreja muito simples, provavelmente em madeira, com o tempo e com a ação dos nativos, acabou se perdendo aquele primeiro templo, foi reconstruído por esses dois frades italianos e eles, com mais facilidade até do que aqueles dois primeiros, conseguiam dar continuidade à obra de evangelização, converteram vários gentios e, enfim, estabeleceram ali a igreja novamente. Tá. Aí acontece o seguinte, O trabalho deles estava bem, frutificando bem. Havia a presença de muito mais gente europeia, portuguesa, principalmente ali, do que 10 anos antes. Então, nessa época, a figura do Caramuru, por exemplo, já está ali no litoral da Bahia, havia, provavelmente, outros náufragos, outros comerciantes, enfim, tinha ali uma feitoria na Bahia de Todos os Santos, enfim, havia bastante movimento e movimento de embarcações passando por ali sempre e de maneira que se facilitou o trabalho deles. E como eles consideravam que naquele lugar ali as coisas já estavam bem encaminhadas e que eles não tinham saído da Europa para ali para ter uma vida tranquila e para evangelizar numa terra desse tamanho, um grupinho pequeno de pessoas. Então, ambos decidiram que o tempo deles ficarem exclusivamente ali tinha acabado, na região de Porto Seguro, e resolveram ir atrás dos nativos, dos índios que ficavam vivendo mais para o sul. E aí o que eles fizeram? Resolveram partir, partiram, e pouco depois da partida, eles vão se deparar com um rio muito caudaloso, muito grande, que deságua ali no mar, naquela região, e o mais fervoroso dos dois, ele, acreditando que aquele ânimo que eles tinham, ou seja, o que os guiava, como o que os guiava era a caridade, era o amor pelas almas dos nativos, ele achou que aquilo era suficiente, e que a providência faria com que eles conseguissem atravessar o rio, já que o objetivo deles era nobre. E aí ele vai se arriscar primeiro sozinho, vai tentar atravessar o rio, e vai sucumbir, vai morrer afogado. Depois que ele morre afogado, o companheiro dele fica muito triste, muito pesaroso, volta então para a comunidade onde eles viviam, chama outros para o ajudarem, que eles precisavam resgatar o corpo para poder sepultá-lo, muito bem. E aí, quando eles chegaram lá, isso nos conta o Frei Jaboatão, quando eles chegaram de volta, como é um rio ali de beira-mar, a maré tinha secado, o volume de água tinha diminuído muito, e o corpo do Frade estava lá, só que ele estava de joelhos, e com as mãos levantadas para o céu. Isso nos diz o Frei Jaboatão. Eles o pegaram, pegaram o corpo daquele Frade, levaram para a igreja de São Francisco, e o sepultaram ali, como era costume, dentro da igreja. esse rio, até hoje, tem o nome de rio, o Frei Jaboatão fala que o nome do rio, o rio ficou conhecido como rio do Frade, mas hoje parece que o nome que ficou para aquele rio, foi rio dos Frades, de maneira que, esse episódio, se você for cético, provavelmente tem um fundo de verdade. Se você tem fé, você pode acreditar, assim como eu, que não há motivo nenhum para duvidar dessa narrativa. Ah, não, mas esse negócio do corpo, de joelhos, com as mãos levantadas para cima, meu filho, Deus criou o mundo, Deus criou você, Deus criou o ser humano, Deus criou o universo, é difícil para ele, fazer com que o corpo, de um Frade morto, com o objetivo de evangelizar os índios, fique de joelhos, e com as mãos levantadas para cima, pouco provável, que isso seja mais difícil, do que construir o mundo e o universo. Obviamente que é uma maneira de dizer, ser mais ou menos difícil para Deus, se ele é onipotente, não tem esse negócio de difícil. Mas enfim, essa é uma história pouco registrada, muito pouco registrada, é um testemunho de um dedicado cronista, que é o Freja Boatão, e é um marco nessa nossa caminhada, já que isso aconteceu no ano de 1515, e agora a gente começou a analisar os fatos relacionados com esse ano. Ainda sobre esse ano de 1515, eu vou dizer mais alguma coisa, mas vou deixar para o vídeo de amanhã, beleza? É isso, um abraço. e aí, e aí, e aí, Obrigado.